Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem um som ao vivo com o grupo Música Mundana que se apresenta nesta quarta no Teatro São Pedro. Vamos falar também da programação que comemora os 50 anos do Instituto Goethe. Bom, e o assunto agora é música erudita. Hoje às oito e meia da noite a Ospa se apresenta com a presença de um maestro paulista e uma violonista norueguesa. O Teatro São Pedro empresta outra vez sua acústica para um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. No repertório da noite, quatro obras de dois compositores, o alemão Brahms e o norueguês Hal Worsen. A primeira parte, ela é toda dedicada ao gênero da dança dentro da Orquestra Sinfônica. Então nós temos primeiro três danças compostas por Johannes Brahms, danças húngaras número 1, 3 e 10, que é uma música baseada em temas ciganos, tem uma forte influência da música cigana. E depois disso teremos a solista tocando um compositor chamado Johann Hal Worsen, que é um compositor norueguês, muito raramente executado aqui no Brasil e que também ela virá tocando dança, só que agora são danças norueguesas. Então toda a primeira parte ela é pensada num bloco nesse sentido. E na segunda parte temos a grande sinfonia número 2, de Brahms, que daí já muda completamente o ângulo. A violinista norueguesa Birgitta Stearns diz que ambas peças de Hal Worsen, em que ela será solista essa noite, tem muitos elementos das danças folclóricas norueguesas, inspiradas pela cultura do país e que pelo mundo são as mais famosas. A minha faixa de repertório é muito extensa, ela aborda vários períodos, vários compositores, vários estilos, né? Eu sempre que me pergunto assim, qual é o seu compositor predileto, eu digo, é o que eu estou reagindo no momento. Eu não tenho exatamente um compositor predileto, gosto de estar variando, gosto dessa variação do repertório e de estar sempre me adaptando a novas propostas, a novos compositores. Tanto o maestro quanto a solista já estiveram em Porto Alegre, mas participam da OSPA pela primeira vez. Estou muito contente, em primeiro lugar, de estar com essa orquestra, que é uma orquestra que tem uma experiência muito grande. Agora, falando sobre as orquestras, se elas são parecidas entre si, não, elas não são. Mas cada uma tem uma característica peculiar. Mas cabe ao maestro, à figura do maestro, harmonizar isso, né? Essa é a nossa função. É somar todas as personalidades, as 50, 60, 70 personalidades, e fazer com que todas elas caminhem numa única direção interpretativa. Então, a função do maestro é essa função de harmonizar. A solista diz que gosta muito do período romântico da música, que abrange também o que será executado hoje. Além disso, ela afirma gostar de tocar músicas espanholas e latino-americanas. Bom, e nós recebemos agora a Sofia de Kurtz, nossa colega da rádio FM Cultura, para comentar o concerto de hoje da OSPA. Seja bem-vinda à Estação Cultura. Sofia, o que dá para acrescentar sobre essa matéria aí? Pois é, a matéria já foi ótima, né? E é interessante porque tem as imagens para as pessoas conhecerem. Bom, os dois compositores, eles abarcam um período de 102 anos. Brahms nasceu em 1833 e o Halvorsen morreu em 1935. Então, é como a violinista falou, é o período romântico da música romantismo e pós-romantismo, já início do modernismo. O compositor Brahms é um compositor alemão que segue as formas tradicionais da música alemã que se iniciaram no classicismo. E o Halvorsen se inspira muito na cultura norueguesa. E as obras têm como solista um violino, que é um instrumento que fica bem na frente da orquestra, um instrumento tradicional. Os concertos para violino, geralmente, no catálogo dos compositores, são das obras mais importantes, assim como as sinfonias. Os concertos para piano, logo depois os concertos para violino. E vai ser realmente um concerto dedicado à orquestra sinfônica com obras românticas e pós-românticas. Foi interessante, como a gente viu na matéria também, que a gente tem uma solista que é especialista, também no seu conterrâneo norueguês, né? Então, isso é interessante também, essa oportunidade de assisti-la tocando. Exatamente, isso é muito importante. E é interessante porque o Halvorsen, ele foi um compositor que se dedicou muito ao teatro. E a obra dele não é muito conhecida, porque muitas vezes os compositores que se dedicam ao teatro, as obras são feitas para aquele momento e depois, não é? Mas ele está sendo redescoberto e muito estudado. Bom, e o instrumento dele era o violino, no caso também? Exatamente, ele era um violinista. E tecnicamente muito bom também. Exato, a solista falou justamente que é muito importante isso, porque sendo um violinista e compor essas obras, para ela é muito importante tocar, não é? E a segunda parte do concerto? A segunda parte do concerto é a Sinfonia Nº 2 de Brahms, como eu disse, compositor do romantismo alemão, compositor que preferiu seguir uma forma de compor mais tradicional, ao contrário de uma outra linha que existia naquele momento, mais dedicada, como no caso das músicas de Lis, mais dedicada à música programática, poemas sinfônicos. O Brahms seguiu uma linha mais tradicional, mais enraizada no classicismo musical. Excelente, Sofia. Então, lembrando que hoje, a partir das 20h30, no Teatro São Pedro, os ingressos já estão à venda. E lembrando que clássicos na manhã, de segunda a sábado, às 6h da manhã, e a ópera da semana, domingo, às 22h, na FM Cultura. Com a Sofia. Muito obrigada, Nils. Certo? Nilton, contigo, Nilton. O Instituto Goethe de Porto Alegre está comemorando 50 anos com uma programação especial. Eu converso agora com Marina Ludeman, ela que é diretora do Instituto Parabéns. Muito obrigada. É um prazer de celebrar esses 50 anos junto com os parceiros. A gente resolveu, durante esses 50 anos, o Goethe sempre trabalhou, colaborou com muitos parceiros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e, aliás, também em Santa Catarina. E a gente resolveu de celebrar esses 50 anos junto com os nossos parceiros. Então, resolvemos fazer um programa especial. Todas as quintas-feiras, a gente chamou as quintas verdes, a gente tem um programa especial. Por exemplo, depois de amanhã, vamos mostrar um filme, A Outra Pátria, do Edgar Reitz. Na outra quinta, que é dia 8, a gente vai, em colaboração com o Festival Fantaspoa, mostrar um filme expressionista do Fritz Lang, com música ao vivo, com o trio ótimo que vem de Buenos Aires. Depois, a gente convidou um dos melhores saxofonistas alemãs, que vai fazer um concerto junto com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e também tocar no Instituto Goethe, numa quinta verde, com o violinista Pedro Tagliani. E, depois, até o 4 de dezembro, a gente vai ter, todas as quintas-feiras, um evento especial, sempre em conjunto com o Festival Cine Esquema Novo, com o Instituto de Artes da URGS, com o Centro Cultural Vila Flores, com a Festa Literária, a Festa Poa e a Feira do Livro, e assim em diante. E tem também outras programações que envolvem essas comemorações dos 50 anos, como, por exemplo, um festival de arte, que está, inclusive, com inscrições abertas. Como vai ser esse festival? Isso mesmo. O encerramento dessa comemoração dos 50 anos vai ser um festival de artes que tem a finalidade de juntar as diferentes áreas. Normalmente, elas são bem segmentadas. Tem peças de teatro, no teatro, para um público especial que gosta de teatro. Tem exposições em galerias para um público que gosta de artes. Mas, raras vezes, se junta. Embora isso for uma coisa que já desde o romantismo alemão se falava do Gesamtkunstwerk, da obra de arte total, que é um conceito que trabalha teatro, música, dança, literatura, tudo junto. E isso a gente quer reanimar, porque a gente acha que só juntando todas as artes, artes diferentes, hoje em dia, se acham novos caminhos e novas soluções. Então, tem um edital aberto para os artistas que quiserem propor um projeto dentro deste conceito. Está aberto até o 2 de outubro. E quem é que pode participar? Quer dizer, são artistas que estão na cidade, enfim. Todos os artistas ou grupos do Brasil que têm essa condição, que eles juntam pelo menos duas linguagens artísticas diferentes. Marina, tem também um outro projeto do Instituto Goethe, que é um site de crítica teatral, que é o Agora. Inclusive, amanhã vai acontecer um debate com o jornalista Renato Mendonça e a jornalista Michele Rolim, que fazem parte do site. E nesse debate, eles vão debater junto com o público as críticas que eles fizeram durante o Porto Alegre em Sena, em especial das peças aqui do Rio Grande do Sul. Então, fica o convite aí. Exatamente. Todo mundo está convidado para amanhã, eu acho, às oito horas, no Instituto Goethe, para debater as críticas que foram escritas pelo site, que chama agora criticateatral.com.br. E é um projeto que o Instituto Goethe incentivou em julho, convidando um crítico de teatro alemão, que fez uma oficina com sete críticos brasileiros de diferentes cidades, vieram de São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, e Renato Mendonça e Michele Rolim daqui de Porto Alegre, e criaram esse site para estabelecer um padrão de crítica profissional, não só para Porto Alegre, mas para o Brasil inteiro, também para incentivar o intercâmbio das diferentes cenas teatrais no Brasil. E amanhã à noite vai ter esse debate com Renato e Michele, vão debater sobre as peças que concorreram para o Prêmio Braskem, com todo mundo que está interessado nessas decisões do Prêmio Braskem e das críticas teatrais. Marina, muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura, e parabéns novamente pelos 50 anos do Instituto Goethe. Muito obrigada. Lembrando então que, através do Facebook, da página do Goethe, você pode conhecer toda a programação desses 50 anos. E agora, artes visuais, o trabalho de duas artistas plásticas está em exposição no Museu de Arte de Montenegro. A reportagem é da TV Cultura do Vale. As obras de arte da artista plástica Fernanda Isse retratam um pouco da própria vida. O trabalho delicado, feito com as imagens e o nanquim, uma tinta preta aplicada sobre as fotografias, está em exposição na Estação da Cultura em Montenegro. A minha família sempre trabalhou com navegação e eu fui fazendo fotografias de partes isoladas do barco. Não de um barco propriamente dito, né? O que nós temos aqui não são fotografias de embarcações que seriam, assim, um clichê de um barco ou fotografias de um barco flutuando na água, nada disso. Eu fiz fotografias isoladas e fui trabalhando em cima dessas impressões, dessas fotografias, com a técnica do bico de pena e do pontilismo, que é uma técnica que eu venho já trabalhando há muitos anos na Fundarte. A gente trabalha utilizando o nanquim e o pontilismo em tudo que aparece em termos de nervuras e nas cores também e vai trabalhando isso fazendo contrastes em cima dos desenhos. A exposição faz parte do projeto Ateliê Livre mantido pela Fundarte. O projeto incentiva a criação de obras de arte como as de Fernanda Isse e da Marisa Volkhmut. A minha inspiração é o ser humano, que a gente tem que ter várias máscaras para sobreviver. É isso aí. E os cordões é o que tu resolve no teu dia a dia. A exposição aberta ao público está no Museu de Arte de Montenegro na Estação da Cultura até o dia 30 de setembro. A Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta com o som do grupo Música Mundana. Música 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 Os ricos cantam, suspiram do amor, e a passão me mata, muito igual a minha dor. E a passão me mata, muito igual a minha dor. Mas presto vem, paloma, mas presto vem a mim, mas presto tu me ar. Que eu me vou morir. Mas presto tu me alma, que eu me vou morir. 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 E quem faz um som ao vivo hoje no Estação Cultura é o Grupo Música Mundana, que se apresenta nesta quarta-feira na Sala da Música, do Multipalco do Teatro São Pedro. Sejam bem-vindos. Fernando, vamos começar apresentando o pessoal, por favor. O pessoal é o Lucas Alves, que canta, toca flauta e percussão, a Helena Oliveira Nunes, que toca violino e percussão e também canta. A Eliana Ruber, toca flautas e canta também. E você, Fernando de Matos. E eu toco instrumentos de cordas, dedilhadas e canto também. Como é que foi a pesquisa desse repertório, Fernando? Ah, sim. Nosso grupo existe já, é o nosso terceiro ano de atividade. Começou com um projeto de extensão da URGS. E a gente, então, começou fazendo pesquisa com música medieval e conforme a gente foi pesquisando e estudando o repertório, a gente começou a querer ir cada vez mais para trás. E aí chegamos na música, este ano, na música mais antiga, que se conhece hoje, que foram encontradas na década de 20, 36 tabuletas com escrita musical dos sumérios, na cidade de Ugarit, na Síria. E é mais ou menos como a gente conhece hoje a escritura musical? Não, não. A escrita deles era cuneiforme, ou seja, aquelas em forma de cunha. E aí, então, tanto que até hoje os musicólogos não têm uma precisão sobre como decifrar. Nós vamos, inclusive, apresentar três das seis a oito versões que existem. E cada uma é completamente diferente da outra. Nossa, Fernando, a próxima música qual é? Então, a próxima que a gente vai apresentar é uma modinha brasileira que está entre um dos primeiros livros, dos manuscritos. Era um livro manuscrito caseiro, não era nada público. Então, foi encontrado em São Paulo do século XVIII. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Amém. Amém. São coisinhas tão mimosas Que nas outras nunca vi Muito gosto, nhanhazinha De andar bulindo contigo Quando vejo que comigo Tu estás enfadadinha Ficas tão mugangueirinha Que muito me satisfaz E se mando que te vas Depois te torno a prender É somente para ver Os me deixas que tu dás É somente para ver Os me deixas que tu dás Os me deixas que tu dás Quando a gente pega em ti São coisinhas tão mimosas Que nas outras nunca vi São coisinhas tão mimosas Que nas outras nunca vi Muito gosto, nhanhazinha De andar bulindo contigo Quando vejo que comigo Tu estás enfadadinha Ficas tão mugangueirinha Que muito me satisfaz Que muito me satisfaz E se mando que te vas Quando olhando a tu aprender É somente para ver Os me deixas que tu dás É somente para ver Os me deixas que tu dás Os me deixas que tu dás E o grupo Música Mundana Se apresenta nesta quarta-feira Às sete e meia da noite No multipalco Teatro São Pedro E qual é a canção Que a gente vai encerrar, Fernando? Então a gente vai encerrar com uma... Por favor, no microfone Ah, desculpa Nós vamos encerrar Com uma música instrumental Que é uma música tradicional irlandesa Que chama The Bolt Song A canção do barco Muito obrigado pela participação De vocês aqui no Estação Cultura E sucesso aí no concerto De quarta-feira O Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê na próxima edição E fique com um pouco mais Do grupo Música Mundana Tchau O Estação Cultura de hoje 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 O Estação Cultura de hoje